Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui com o professor Jean e hoje nós vamos fazer um treininho muito simples O que eu estou vendo é o seguinte Muitas pessoas estão jogando Superman Punch e levantam uma perna e jogam o Superman Punch Eu não concordo com isso, eu não sou o nome na verdade mas dentro do meu método isso não funciona Para que serve um Superman Punch? Eu posso jogar o Superman Punch mais fintando chute ou eu já tiro a tensão do meu punho Eu jogo o Goukine, ele defendeu Eu vou jogar o Goukine, aí eu entro o Superman Punch O Superman Punch precisa ser alto? Não! Se você quiser trabalhar a estética, quanto mais alto melhor Mas o importante é a eficiência do movimento Então, a gente tem uma barca alta lá Com ele, eu posso chamar de Jeff O Goukine já é ínimo de Superman Punch Lembrando que eu levo o Goukine dentro do domínio do meu corpo Eu levei o Goukine, agora eu dou um coice, tá vendo? Um Então, levei o Goukine, um coice Na hora que eu dou esse coice Eu dou um leve pulinho com a perna esquerda O oposto, a perna que está no chão Então, eu joguei, um De novo, um, um Esse coice agora eu vou projetar o meu direto, beleza? Então, eu joguei lá, um, um e volto Vai lá, um e volto Daqui vocês podem variar Posso fazer o Superman Punch Voltar de cruzada e Step Shooter Então, guarda alta Levei o low kick Um, joguei o cruzado e Step Shooter Então, aqui eu já tenho três ataques Rápido Posso começar de forma simples Joguei o Goukine, low kick Um, dois e Step Mais uma vez Joguei o Goukine, um Joguei o low kick Levei o low kick Suplemento, cruza e Step Beleza? Então, pratique aí, deixa aí no comentário Se vocês conseguiram fazer com velocidade O que vocês estão achando desses treinos aí, beleza? Sou o professor Nogueira e o professor Jean Estamos juntos É nóis!